Então, só um vídeo alertando vocês, no YouTube estúdio de vocês, na parte de monetização, onde anteriormente havia apenas esses dois, duas setinhas aqui, 1030 inscritos, ok, eu tenho 1659 horas, tem que ter 4000, mas tudo bem, E aqui, apareceu esse aqui, aviso das diretrizes da comunidade ativo, antes de você sair deletando todos os vídeos com direitos autorais, que foi o meu caso, só entre nós aqui, mas antes, você tem que perceber uma coisa, na frente do aviso, tem o número 0, você tem que ficar atento nesse número, olha só, o meu, eu pensei que era assim, o aviso, olha só a ideia, E não é o aviso, é 0 aviso, então, você não terá qualificação se tiver um aviso ativo, se tiver um aviso, aí você tem que sair fazendo uma varredura nos seus vídeos, mas, no meu caso, eu tinha 0 aviso, mas eu também fiz uma varredura nos vídeos com direitos autorais, Então, eu já não tenho mais nenhum vídeo, não estou devendo mais para o YouTube, negativamente, então, fico alerta, eu nem vou colocar a mensagem em aberto, é só para alertar vocês, antes de você sair eliminando seus vídeos, que foi no meu caso, e... Ei, cara, você é muito burro, cara, agora eu tinha 5 aninhos, esse aqui é um vídeo alertando, não é para humor agora, é, cara, que humor, agora eu sorri, você acha que é humorista, coitado, próprio coitado, então, fica a dica para vocês, É a parte do aviso das diretrizes da comunidade ativo, 0, se tiver 0 na frente, beleza, está tudo tranquilo, então, fique com Deus, as mensagens, se é preciso joinha, ou likes, ou deslikes, não vou deixar mensagens abertas hoje, não, que eu estou com muita dor de cabeça, fique todos com Deus, fui!